Esse povo fofoqueiro, egum vem aqui pra atrapalhar, egum vem semear a discórdia, egum difamar o meu conga. Olha, partimos todos os chuchus assim ó, e agora eu vou tirar essa parte do meio, aqui essa parte que tem a semente, tá? De todos os lados, é aqui que vai a foto pra poder amarrar, pra preparar esse prato delicioso aí, pra egum munchar, né? Não pode falar que não censura, daquela pessoa que tá te dando trabalho. Bora lá, broxamento com egum. Então agora a gente abriu, ó, tirou toda aquela parte de dentro, a semente abriu, e vamos rechear eles com o nome da pessoa sete vezes, em cada um, ou sete vezes cada foto, vamos rechear aí. Bora lá, broxamento com egum. Ó gente aí, já recheado com os nomes dentro, não pode mostrar, mas é isso aí ó. Recheou, recheou, encaixou, nome, foto, tá? Agora, com o barbante, nós vamos dar nove nós em cada um. Vou mostrar, é muito fácil. Então gente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, você vai dar nove nós normais, tá? Cortou? Vamos lá, vamos juntos, né? Ó. Um. Dois. Três. Vai falando que essa pessoa não... Quatro. Não funciona mais. Cinco. Seis. Falando desgramado, né? Sete. Oito. Nove. Vai sobrar a cineta assim, ó. É assim que você vai fazer com o chuchuzinho. Tá? Todos. Agora eu volto. E aí, numa panela, você vai dar uma fervida, uma pré-cozida. Olha, vocês viram que ficou parecendo o pingolinho, ó? Pra baixo. Erguido não, tá? Frouxo, pra baixo. Todos eles, ó. Isso é fundamental. Tá bom? E ficou uns 20 minutinhos. Aí, ó. Começou a perder a cor. Os peitinhos tá tudo mole. Vai lá pro pratinho lá. Pra oferenda. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou jogar. Olha aqui. Põe um pouquinho de canjica embaixo. E um pouquinho de canjica em cima. Vamos pôr aqui, pra esfriar essa relação. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se alia essa gente Ego Missão da demissão cumprida Ego Vai te ferrar todo contente Ego